E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje eu quero perguntar você está querendo vender em outros marketplace? Você não consegue ou não sabe nem por onde começar ou como se inscreve nesses canais? Então fica comigo nos próximos minutos que eu vou te dar uma excelente notícia. Bom, antes de eu te dar essa excelente notícia, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas notificações quando a gente postar vídeos e ao mesmo tempo eu quero pedir o seu likezinho, o seu joinha aí para cima, deixe seu comentário, interage com a gente porque eu acredito que é muito válido a sua opinião porque sem você não faz sentido ter alguém deste lado de cá, beleza? Então, vamos lá. Antes de eu falar sobre a questão da gente se cadastrar em vários marketplace, eu soltei um vídeo há um tempo atrás onde eu falei sobre foco, tá certo? Então não podemos deixar de ter foco nas nossas ações, mas ao mesmo tempo, se você está vendendo em poucos marketplace ou você só vende em um marketplace e você quer vender em mais, eu vou deixar aqui embaixo para você uma lista, tá certo? Antes de você correr para fazer o download dessa lista, peraí, por favor, porque eu quero te falar um pouquinho sobre os marketplaces dessa lista. Esses marketplaces aqui de baixo, eles vão estar numa ordem, certo? Do que eu acho de importância, beleza? Então você vai clicar no link aqui embaixo, você vai ter acesso à lista e você vai ter os marketplaces mais importantes. Existem situações nichadas onde a ordem dos marketplaces podem se alterar. Vamos a um exemplo aqui. Então quando a gente fala de moda, tá? Moda nós temos marketplaces que são mais importantes e mais fortes do que outros marketplaces, tá? Mas quando a gente fala de crescimento, eu ficaria exatamente com a lista do jeito que ela está aqui. Então aqui embaixo vai ter para você B2W, Magazine Luiza, vai ter Carrefour, vai ter Amazon, Mercado Livre, porque embora não precise, né? Porque é facinho de vender dentro do Mercado Livre, mas vai ter aqui também, é só você clicar no Cadastre. Então vamos ter alguns marketplaces aqui embaixo para você poder se cadastrar. Uma outra dica extremamente importante. Quando a gente vai vender em mais marketplaces, a gente tem que ter integração. Senão você vai gastar muita energia, tá? Você vai queimar uma energia muito grande para poder começar a vender dentro dos marketplaces. E aí eu quero deixar uma surpresa para você, que é, tá aqui embaixo também, logo abaixo do link, tem um cupom de 4 meses grátis com o Bling, que integra todos esses marketplaces que estão aqui embaixo. E além disso, você ganha 10% de desconto no decorrer do seu primeiro ano. Então a partir do quinto mês, quando você for pagar a mensalidade, você ganha 10% de desconto no restante. Então você vai pagar 90% só da mensalidade, quando começar a pagar, tá certo? E você vai começar com uma tarifinha de 50 mangos, beleza? Não deixe de usar integração para você vender em mais canais. Ah, Lê, mas eu ainda não fui aprovado. Coloca já que você vai usar integração, porque alguns marketplaces exigem, coloca isso como um crivo, tá certo? Você não roda sem integração. Então coloca ali, coloca que você vai usar, se você tem a sua, tudo bem. Não existe melhor ou pior integração, existe a que mais se adequa para a sua necessidade, a que mais se adequa para o seu bolso, tá certo? Então, link aqui embaixo dos marketplaces, partiu, valeu!